Música Alô Youtube, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da série Qual é o melhor? De um lado, L'Homme Ideal Do outro lado, L'Homme Ideal Eau de Parfum Então vai ser um vídeo bem interessante pra você que é apaixonado por perfumes Mas principalmente pra você que está pensando em adquirir apenas um desses dois perfumes E quer saber qual perfume que se encaixaria melhor Nas suas ocasiões, no seu clima, no seu dia a dia, na sua vida Bem, como eu já esperava, não se trata apenas de uma versão mais concentrada E de uma versão menos concentrada do outro Trata-se de aromas bem diferentes Existem algumas similaridades, mas no geral são aromas bem diferentes Eu já fiz uma resenha do L'Homme Ideal Eau de Parfum Vou deixar o link na descrição abaixo se você não assistiu Pelo fato de se tratar de aromas diferentes Vou dividir esse vídeo em três partes Vou fazer uma pequena resenha, uma rápida resenha Do L'Homme Ideal, da sua versão Eau de Toilette Na segunda parte desse vídeo eu vou falar sobre as diferenças entre essas duas fragrâncias E finalmente, na terceira parte desse vídeo Eu vou levar essas duas fragrâncias no paridão E no paridão eu vou revelar pra vocês qual é a melhor fragrância Continue assistindo Ok, como prometido eu vou fazer então uma rápida resenha do L'Homme Ideal na sua versão Eau de Toilette Que foi o primeiro dessa linha a ser lançado, dessa linha L'Homme Ideal Ele foi lançado em 2014 E o perfumista que assina essa obra é o mesmo que assina a versão Eau de Parfum Que é o Thierry Vassar É uma fragrância que foi inspirada em uma bebida italiana chamada Amaretto Que é basicamente uma bebida alcoólica à base de amêndoas Então devido a isso, algumas notas foram incluídas nessa composição Realmente pra nos passar então essa vibe Pra nos remeter a essa bebida alcoólica ao Amaretto Vamos agora pras notas da fragrância Porque então eu vou fazer uma rápida resenha No topo ela tem notas cítricas, alecrim, flor de laranjeira e laranja amarga No meio ela tem amêndoas e fava tonka E no fundo ela tem couro, cedro e vetiver Vamos agora conhecer como funciona a distribuição das fragrâncias da Casa Guerlain Preste atenção Uma excelente distribuição, bem pesada Solta uma boa quantidade de suco Nada a reclamar, muito boa a distribuição das fragrâncias da Guerlain Ok, o que eu posso dizer dessa abertura? É uma abertura bem explosiva Certamente, até mesmo pelo fato dessa fragrância ser mais volátil do que a Versa Eau de Parfum Ela tem uma abertura mais explosiva Uma abertura que realmente enche o ambiente É uma abertura que vem azeda, vem pungente, vem cítrica E principalmente vem amarga Tudo isso graças a essas notas cítricas de cabeça E também a essa nota de laranja amarga Que realmente é muito importante nessa composição Uma vez que essa composição foi inspirada no amaretto, nessa bebida alcoólica E a palavra amaretto quer dizer meio amargo Então essa fragrância com certeza tem essa vibe amarga Graças a essa nota de laranja amarga Que realmente faz com que essa abertura tenha um diferencial Amo a abertura dessa fragrância Tudo isso depois de mais ou menos um minuto É seguido da principal nota dessa composição Que é essa nota de amêndoas Então depois de um minuto Ela literalmente fica uma fragrância à base de amêndoa Essa amêndoa também tem uma vibe levemente herbal Levemente aromática De duas notas que não são muito participativas Mas que traz essa vibezinha meio herbal Meio aromática nessa abertura Que é essa nota de alecrim E essa nota de flor de laranjeira Depois de mais ou menos 10 minutos A fragrância já completou a sua transição para o coração E o que acontece? Essa nota de amêndoa que vem com essa vibe levemente alcoólica E com essa vibe amarga dessa laranja amarga Começa a ficar mais adocicada Começa a ficar mais licorosa E literalmente ela me passa então essa vibe dessa bebida Desse amaretto Pelo fato de ela ficar mais adocicada E também pelo fato de ela ficar amarga com essa laranja amarga E ter um buzizinho alcoólico junto nessa composição À medida que a fragrância avança A fragrância começa a adocicar mais À medida que essa fava tonka começa a aparecer Depois de 40 minutos A fragrância já completou a sua transição de base E agora a fragrância já é até um pouco mais sofisticada Quando essa nota de couro começa a aparecer mais E a fragrância começa a ficar mais sofisticada Começa a ficar mais romântica com essa fava tonka E também mais amadeirada com essa nota de cedro Que traz essa típica vibe Levemente ressecada Levemente empoeirada E a fragrância termina a sua vida dessa forma Sofisticada Uma fragrância amadeirada Amendoada Levemente abanilhada E adocicada Com fava tonka E amadeirada Com essa nota de cedro Pessoal, essa foi a minha resenha Agora nós vamos colocar essas duas fragrâncias lado a lado E falar um pouco mais Das diferenças entre as duas Continue assistindo Então vamos lá, né? Tem que ser feito Então vamos fazer L'homme ideal eau de toilette L'homme ideal eau de parfum Bem, essas fragrâncias Tem muitas coisas em comum Na verdade elas tem muitas notas em comum Tem essa nota de amêndoa De alecrim De fava tonka E de couro em comum Isso vai fazer com que essas fragrâncias Tenham muitas similaridades Mas não se engane Essas fragrâncias chegam Completamente diferentes Ao meu nariz A versão eau de toilette Logo de cara É uma versão menos concentrada E além disso É uma versão que tem mais adição de notas cítricas Isso vai fazer com que essa versão Seja uma versão mais explosiva Mais airada Mais cítrica Mais cortante E que tenha mais projeção Além disso tudo Nessa versão Foi adicionada uma nota de cedro Portanto é uma versão mais amadeirada Ela tem essa vibe Típica Ressecada Amadeirada Quase que empoeirada do cedro No background Portanto é uma versão mais cítrica É uma versão mais explosiva E mais amadeirada Em contrapartida A versão eau de parfum É uma versão mais pesada Mais densa Mais resinosa Isso vai fazer com que essa versão Tenha menos projeção Uma projeção mais prolongada Mas menos explosiva E também tenha mais fixação Portanto é uma versão Que vai fixar mais tempo Na sua pele Além disso tudo É uma versão mais romântica Com a adição dessas notas florais Tem uma nota de rosa E uma nota de lavanda Bem presente O que vai fazer com que essa fragrância Seja uma fragrância mais romântica E até mesmo mais metrosexual Consiga imaginar uma mulher usando essa fragrância E vai cair super bem Além disso tudo Nessa fragrância foi adicionado mais couro Eu consigo detectar mais desse couro polido Um couro típico de um interior de um automóvel de luxo O que vai fazer com que essa fragrância Seja mais sofisticada E mais indicada Para situações semiformais E também principalmente situações formais Essa é uma versão mais complexa É uma versão mais gourmand Nessa versão foi adicionada Uma nota de baunilha E também uma nota de cereja Que vai estar sempre ao lado Dessa nota de amêndoa Fazendo com que essa fragrância Seja mais complexa Seja mais gourmand Seja mais sofisticada E também seja uma fragrância mais romântica Bem, tendo dito isso Vamos colocar agora as duas fragrâncias No paredão Paredão dupla agora L'Homme Ideal e Eau de Toilette L'Homme Ideal e Eau de Parfum Ambos no paredão Bem, se você assistiu a minha resenha Do L'Homme Ideal e Eau de Parfum Você sabe que eu já trouxe esse cara Aqui no paredão Mas eu resolvi trazê-lo novamente Para facilitar para vocês O entendimento das diferenças De propostas Entre as duas fragrâncias Então nada melhor do que o paredão Para esclarecer as propostas Das duas fragrâncias Começando pela apresentação Como você pode ver As duas fragrâncias Têm exatamente a mesma apresentação Elas se utilizam do mesmo frasco Que vai mudar São apenas as cores E cor é uma questão de gosto pessoal Portanto, vou dar a mesma nota Que eu dei na versão Eau de Parfum Nota 9,5 Para essa apresentação Que são lindas as apresentações Das duas fragrâncias Passando agora A versatilidade Quanto ao clima Vamos uma por uma agora Começando pela versão Eau de Toilette É uma versão um pouco mais airada Um pouco mais leve Mas não deixa de ser uma versão Gourmand E adocicada Portanto, eu não usaria em dias de verão Mas já usaria em dias de primavera Também outono Também inverno Passando agora A versão Eau de Parfum É uma versão mais densa É uma versão mais pesada Portanto, eu evitaria Dias de verão E dias de primavera Usaria em dias de outono E inverno Mas não é muito agressiva Portanto, dá para ser usada também Em noites de verão E noites de primavera Passando agora A versatilidade Quanto a ocasiões Começando pela versão Eau de Toilette É uma versão super versátil Dá para ser usada Num cenário casual Dá para ser usada Num cenário Semiformal E também Num cenário formal Versão Eau de Parfum Já é uma versão Mais sofisticada Eu começaria a usar Essa fragrância Pelo menos Com uma gola polo Ou com sapatênis Mas eu não usaria Essa versão Só de camiseta E tênis Pelo fato de ser Uma versão Sem dúvida Mais sofisticada Do que a versão Eau de Toilette As duas fragrâncias São românticas Mas eu daria um ponto Para o romantismo Para a versão Eau de Parfum As duas fragrâncias Tem uma certa sofisticação Mas a versão Eau de Parfum É mais sofisticada Porque tem um couro polido Mais evidente As duas fragrâncias Caem super bem Para o dia a dia Para sair com os amigos Para trabalho E etc Então essa é a diferença De proposta Entre as duas fragrâncias Simplesmente A versão Eau de Parfum É uma versão Mais sofisticada E eu pularia Um cenário Muito casual Passando agora A performance Começando pela versão Eau de Toilette Essa versão Tem uma projeção Mais brusca Porém Uma projeção Com um tempo menor Ela projeta na minha pele De uma projeção Bem brusca Bem cortante Por duas horas A projeção Da versão Eau de Parfum É menos brusca Mas é mais prolongada Projeta na minha pele Por duas horas e meia Fixação A versão Eau de Toilette Fixa na minha pele Entre seis horas E seis horas e meia Fixação da versão Eau de Parfum Ela fixa na minha pele Entre oito A nove horas Portanto Fixa bem mais A versão Eau de Parfum Na minha pele Passando agora Pro aroma A versão Eau de Toilette Tem um excelente aroma Mas não chega perto Do aroma Da versão Eau de Parfum Nota oito e meio Para esse aroma A versão Eau de Parfum Tem um melhor aroma Porque é mais complexo É mais gourmand As notas Tem mais sintonia Essa fragrância Me remete a super fragrâncias Como o Dior Homme Parfum Com o Midnight in Paris Lindíssimo O aroma dessa fragrância Que é mais romântica Que é mais sofisticada No geral O melhor aroma Nota nove e meio A dez Para esse aroma Então agora Ficou mais fácil Para vocês Entenderem Qual é a melhor fragrância A melhor fragrância É a versão Eau de Parfum Sem dúvida Pessoal, muitíssimo obrigado Por assistirem mais esse vídeo Não se esqueça De se inscreverem Para mais vídeos como esse Não se esqueça De deixarem o seu like Se você gostou Eu sou Marco Lacerda E até a próxima